Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Vamos rodar? No vídeo de hoje, nós estamos saindo aqui bem no comecinho aqui da Avenida Itabubu e eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim São Guilherme. Lembrando que o vídeo de hoje está sendo gravado com a Extrax Liga X. Se você chegou nesse vídeo, gosta desse formato de vídeo aqui que eu faço, que eu entrego para vocês, pô, dá uma entrada lá no canal, conhece todo o conteúdo que tem lá no canal, se inscreve no canal, eu faço esse convite para você, para você estar conhecendo e se inscrevendo no canal. Tem muito conteúdo legal lá, muito vídeo top para você assistir. Clica no sininho das notificações, caso você queira que o YouTube entregue para você os novos vídeos que eu estiver postando. Compartilha esse vídeo para que ele esteja alcançando mais e mais pessoas. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua opinião, o que você está achando do vídeo, o que você está gostando, o que você está achando do som, o que você está achando das imagens. Você deixa o seu comentário, a sua opinião, é super importante. E não esquece de dar o joinha, já clica no joinha, senta o dedo aí no joinha, que é a única maneira que você tem de estar demonstrando que você gostou do vídeo. Tá bom? Então vamos lá seguindo, Avenida Itabuú, sentido centro bairro, até o Jardim São Guilherme. Avenida Itabuú, sentido centro bairro. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.